Guerras presentes, finais ruins, mas o nosso eu não esperava Pensei que nunca teria um fim, mas cometi tantas várias Meu mestre morto, meus irmãos mortos, trazer a vingança eu decidi por mim Lutar eu vou, pois sei que posso, carrego o peso do último roninho Vago pelo esgoto, meu plano foi traçado, invadi o covil, como ninja é sempre caldo Eu tô preparado pra carregar essa dor, eu jurei a mim mesmo que eu vou matar o neto do destruidor Como ninja carrega essa dor, minha família de milha rancor Me emprego, não aguento mais, acho que minha morte chegou Do esgoto salvo com o rainbow, minha mente rápida tem medo Pois perdi todos que amo, a vingança é meu desejo Carrego minha lembrança, morte de cada um Mas tenho esperança, pois não sou um ser comum Embuscados, por máquinas, fomos rebuscados Nós lutamos, mas foi um fracasso Fugimos, porque fomos tão falhos Ferido, nosso pai abatido Pachucado, mas te atingindo Acho que já é tarde demais Mas quem tem morto pelo inimigo Rafael, seu idiota, por que fez isso? Foi novamente atrás do inimigo Você acha realmente que vai dentro da sorte? Quando ninja teve a honra, você foi forte Mas o fim de tudo pra ti, só sobrou a morte Eu sei que esse não é o fim Vou lutar por eles e por mim Enquanto eu estiver aqui Existirá o último Ronin Como ninja, uma tartaruga A morte da minha família eu vou honrar Mas sou o último Ronin O último Ronin Eu sou o último Ronin O último Ronin Enquanto meu tanque vá Derramar, vou lutar Enquanto eu não morrer Saiba que existirá O último Ronin O último Ronin Eu sou o último Ronin O último Ronin Cercados pelo clã do velho Leonardo e Casey nos deram chance de fugir Escuta a explosão Passar mais pelo chão Eu nem tive a chance de poder me despedir O plano está sendo traçado para poder acabar com o reinado do destruidor E essa é minha última chance, vou usar essa chance, vai ser que o tempo não acabou A morte da espada de Leonardo Passam de um Donatello Sai de Rafael Na batalha não me entrego A morte que Donatello Minha lembrança me entrega Foi pela chuva de flechas Eu vou lutar Então para enquanto eu puder respirar Essa cidade eu decidi salvar Minha família eu vou honrar até o fim E esse fim é agora pra tu ir pra mim Pois sou Michelangelo O último Ronin Eu sei que esse é meu fim Eu lutei por eles Garotas não estarem mais aqui Essa é a morte do último Ronin Como ninja, uma tartaruga A morte da minha família eu vou honrar Eu sou o último Ronin O último Ronin Eu sou o último Ronin O último Ronin Pelo que meu sangue vá Derramar, vou lutar Enquanto eu não morrer Saiba que existirá O último Ronin O último Ronin Eu sou o último Ronin O último Ronin Eu sou o último Ronin Eu sou o último Ronin